Bom dia! Aqui é a galera do Coronavírus! Olá! Todo mundo pegando o Coronavírus aqui na chuva! Depois que a gente pegar o Coronavírus, a gente vai esperar para todo mundo que se pôr de casa! Bom dia! Aqui é a galera do Coronavírus! Olá! Todo mundo pegando o Coronavírus aqui na chuva! Depois que a gente pegar o Coronavírus, a gente vai esperar para todo mundo que se pôr de casa!